Celebrai com júbilo ao Senhor Todos os moradores da terra Servem ao Senhor com alegria Apresentai-vos a Ele com cântico Sabem que o Senhor é bom E eterna é a Tua vontade E a Tua fidelidade De geração a geração Aleluia, glória e aleluia Sem Jesus não dá Sem Jesus não dá Sem Jesus não dá Celebrai com júbilo ao Senhor Todos os moradores da terra Servem ao Senhor com alegria Apresentai-nos a Ele com cântico Sabem que o Senhor é bom E eterna é a Tua bondade E a Tua fidelidade De geração a geração Aleluia, glória, aleluia Aleluia, glória, aleluia Aleluia, glória, aleluia Aleluia, glória, aleluia Lá, sem Jesus não dá Sem Jesus não dá Sem Jesus não dá Lá Lá Deixo convocar onde Jesus está Vem com uma fonte sempre a jorrar E não importa quem você é Jorra se você tem fé Lá tem poder para amarrar o mal E o milagre é coisa natural Sem clamar em oração A fonte jorra no seu coração Falando assim parece utopia Para muita gente isso é fantasia É só olhar o que Deus fez por nós Abrir o peito e ouvir a sua voz Vamos todos, vamos celebrar Essa ponte nunca vai secar Foi Jesus quem fez ela nascer E as portas do inferno não vão prevalecer Vira o mundo e bate o coração É a nação dos filhos de Abraão Vai em frente vencendo todo o mal Bebendo da fonte a igreja universal Ok Woo! Tchau, tchau, tchau!